Eu acho que é o quarto review de hoje já, eu tô fazendo review dessa Pocahontas, né, da Disney e Google. Eu, é, ela dessa R2, tá, então a gente tá, vamos ver aqui atrás, tá, o papel dela é devolvido bem grande, né. Vocês conhecem Pocahontas, né, Pocahontas também, uma nativa indígena, é uma nativa, né, indígena dos Estados Unidos, tá, que existia na vida real, mas foi bem diferente a história adaptada pela animação e pela vida real. Mas é bem interessante a animação, né, essa aqui é só a animação, tá. Ela tá um pouquinho destruída, né, aqui ó, é, também machucar o tempo também, muito, ela caiu muito no chão, então, enfim, mas ela machucou bem muito. A gente consegue ver, né, que os olhos dela, a pele, a pele um pouquinho, a pele, né, a pele. Eu sei como definir. A pele, né, acho que a pele dos indígenas, né, e, né, na época, bem muito. Então, é isso, tchau.